Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel e eu sou um dos 53 alunos que tiraram nota mil na redação do Enem 2019 e graças a essa nota agora também em Calouro de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui no YouTube do Redação Online pra fazer o primeiro vídeo do nosso projeto Pense em Redação em que eu vou tentar ajudar vocês a utilizar os conceitos das ciências humanas da sala de aula na redação do Enem. Como vocês sabem, a cartilha oficial da redação do Enem, que eu vou deixar o link aqui na descrição, ela diz que é obrigatório que o participante demonstre repertório sociocultural produtivo. Mas o que isso significa? Isso quer dizer que das cinco competências que a redação do Enem avalia, na competência de número 2, eles vão avaliar sua capacidade de acessar outras áreas do conhecimento de forma a deixar o seu texto mais rico. Mas acontece que muitas pessoas têm dificuldade em como relacionar esses conceitos com os temas propostos ou até mesmo em como inserir eles dentro da estrutura do texto. Então se você sente que você tem dificuldade nisso ou até mesmo que você quer expandir o seu repertório com novas ideias, então essa conversa é com você. Então vamos pro vídeo? Então pro primeiro tema dessa série, a gente vai falar um pouco sobre indústria cultural. Esse assunto é muito especial pra mim, porque foi um dos conceitos que eu usei na minha própria redação do Enem, que tirou nota mil, e então eu espero que ele seja tão útil pra vocês quanto ele foi pra mim. Então o que é indústria cultural? Esse é um termo que foi criado pelos teóricos Theodor Adorno e Max Horkheimer, que estavam ali vivendo por volta de 1950, metade ali do século XX, atentos ao desenvolvimento do capitalismo e ao surgimento das novas tecnologias de comunicação, que na época eram os jornais, o rádio, o cinema. E o que eles observaram é que, como o capitalismo visa sempre ao lucro, vincular esses meios de comunicação a um conteúdo que fosse capaz de abranger o maior número de pessoas era muito interessante, porque as pessoas iriam consumir e gerar dinheiro. Então surgia aí a cultura de massa. Só que a cultura de massa, pra esses filósofos, não era legal do ponto de vista social. Isso porque os conteúdos que seriam vinculados seriam de fácil aceitação coletiva, porque as pessoas não poderiam ter resistência pra consumir esse conteúdo. Então, consequentemente, ele não estimularia o pensamento crítico. Pelo contrário, ele poderia passar uma visão alterada da realidade, servindo ao interesse das classes dominantes ou das pessoas que tivessem o poder sobre o que seria veiculado. Além disso, esses conteúdos também seriam um forte instrumento de dominação simbólica pra esses teóricos, porque as propagandas que seriam veiculadas estimulariam o consumo desenfreado e não consciente. Por isso que, pra eles, o indivíduo, quando se prende só à cultura de massa, ele perde não só a sua capacidade crítica, mas também o poder de fazer julgamentos morais, já que a sua capacidade de fazer escolhas estaria muito atrelada a uma visão de mundo manipulada. Esse conceito, na minha visão, é muito interessante pra dois tipos de temas. O primeiro é como o Enem 2019, que tratava de acesso à cultura. A indústria cultural, ela sempre visa ao lucro. Então, populações que não são tão capazes de oferecer um maior valor por esses conteúdos, elas sempre ficam à margem. E outro tipo de tema que é muito interessante é o do Enem 2018, que tratou da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Adorno e Horkheimer não falavam exatamente sobre internet, porque ela não existia ainda da forma como a gente conhece hoje. Mas a manipulação das informações para a alienação das massas é parte da essência da indústria cultural, sendo perfeitamente possível fazer uma analogia entre esses dois assuntos. Então, agora, vamos ver isso tudo na prática? Eu vou mostrar um parágrafo que eu fiz da minha própria redação do Enem do ano passado, que teve como tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, utilizando o conceito da indústria cultural. Vale lembrar também que esse é um parágrafo de desenvolvimento, é o que vem logo depois da introdução do texto. Vamos lá? Deve-se destacar, primeiramente, o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Sobre esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar um maior valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para dificuldades na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural no Brasil. Então, a minha ideia nesse parágrafo foi dizer que existe uma dificuldade na democratização do acesso ao cinema no Brasil devido ao interesse das empresas, que colocam as salas de cinema apenas nas regiões onde existe a população de maior poder aquisitivo, que é a que paga mais por essas exibições. E para isso, eu usei o conceito da indústria cultural, que aproxima a arte de um objeto de consumo. E você, já tentou escrever um texto sobre esse tema? Ou sobre algum outro tema utilizando a indústria cultural? Esse tema e outros estão disponíveis na plataforma do Redação Online, os links vão estar todos aqui na descrição, para você ir lá olhar e testar a sua criatividade, treinar bastantes temas para a redação do Enem desse ano. Então, se você gostou, deixe o seu like e coloca lá nos comentários também o que você acha desse tema, outros temas que você acha possível utilizar a indústria cultural. eu quero muito ver as ideias de vocês. E também compartilhe com seus amigos, coloque nos seus grupos de estudantes. Vamos tentar levar essas ideias a um maior número de pessoas. Então é isso por hoje, até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti